Olá! Hoje é dia de vlog e vou levar você pra gente conhecer um espaço muito legal que tem aqui no Rio Um espaço pra deixar a gente assim, ó, linda e maravilhosa Vem comigo que eu vou mostrar todos os detalhes Olá! Acabei de chegar aqui no America Shopping E hoje eu vou passar uma tarde de beleza maravilhosa aqui, ó, no Guto e Ferro Vem comigo! Já, já a gente vai falar tudo o que a gente vai fazer aqui Então, olha, meu cabelo tá nessa situação Já, já, vocês vão ver como é que tá aqui Eu acho que o sócio tá passando o Blanco de Ferro Vou trazer aqui minha preenche maravilhosa, lindada a um tom Fazer ela como morenda iluminada, assim Morenda que a pouco, que luxo a crescer Gente, surpresa, hein? Aguardem! Matemática! Gabi! 2013 Anvilum Abaí! Anvilum Mãe Abaí! Vamos! Armelada E Abaí! Vem Anvil Armelada Vem Abaí! Vem Abaí! Vai! E esses são os produtos utilizados da Svarkoff, da linha Color Freeze, que contém a inovadora tecnologia PH 4.5 Balance, para uma cor mais duradoura. O shampoo limpa suavemente o cabelo colorido e leva ao nível de PH 4.5, que ajuda a fixar no pigmento de cor. O condicionador em spray é prático, ajuda a fortalecer a estrutura capilar, além de desembarassar instantaneamente, proporcionando cuidado instantâneo e brilho. Música 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 Eu amei o resultado, acho que deixou o visual mais leve Eu fiquei com uma cara assim de mais saltada, sabe? Eu não fico com aquela cara assim de doente Não sei, o que vocês acharam? E conta aí nos comentários, fala aqui embaixo o que você achou da morena iluminada Olha, se você gostou, aqui a luta do Ancortes Fair Eles fizeram um trabalho maravilhoso, olha O Robert é incrível, gente Vocês precisam conhecer mãos assim divinas Ela me bateu o olho e falou Você vai ser uma morena iluminada E olha, eu amei o resultado, tá lindo E se você gostou desse vlog, não deixe de dar um gostei aqui embaixo Pra ajudar na divulgação do canal Se você não mais vai ter um canal Mulher Mac 40 Ou seja, se inscreve e vem fazer parte do canal E olha, não deixa de se inscrever Clicar no botão vermelho e se inscrever aqui embaixo, tá? E vem fazer parte do canal Então é isso, uma tarde maravilhosa E uma transformação do jeitinho que eu queria Um grande beijo pra você e até a próxima Tchau, tchau Vou mostrar como ficou a morena iluminada De dia, né? Porque agora tá claro e tal E dá pra ver com mais luminosidade Então assim, eu não tô direto no sol Mas já dá pra perceber que realmente Deu abril, né? Deu uma iluminada realmente no visual No vídeo agora você tá vendo alguma coisa mais Mais acaju, mais em tons vermelhos Mas ao vivo não tá Ao vivo dá pra perceber que ele está cor de mel, sabe? Então uma cor que eu gostei muito Fora esse tratamento da StarCop Que é uma coisa de novo Meu cabelo que é um grill Um grill, uma macia, olha isso Olha, um cheirinho delicioso Um burço títimo, muito bom Amei, amei, amei o resultado O que vocês acharam? Gostaram? Obrigado